Aê, é o Juan ZM, vá porra, executamos a concorrência Juan ZM é foda, porra, vai Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Se na hora H você fala que é virgem Se na hora H você fala que é virgem Eu boto só a cabecinha, só a cabecinha Eu boto só a cabecinha, tu se arrepia todinho Eu boto a metade do pau, ela fica molhadinha Eu boto só a cabecinha, só a cabecinha Eu boto a metade do pau, ela fica molhadinha Eu boto só a cabecinha, só a cabecinha Cheio de bandido bom, no rolê eu não espero Vem me fuder, que hoje eu também quero Vem me fuder, que hoje eu também quero Cheio de bandido bom, no rolê eu não espero Vem me foder, que hoje eu também quero Vem me foder, que hoje eu também quero Aê, é o Juan ZM, vá porra, executamos a concorrência Juan ZM é foda, porra, vai Esse é o DJ Juan, o DJ que é o Ardezer Se na hora H você fala que é virgem Se na hora H você fala que é virgem Eu boto só a cabecinha, só a cabecinha Eu boto só a cabecinha, tu se arrepia todinha Eu boto a metade do pau, ela fica molhadinha Eu boto só a cabecinha, só a cabecinha Eu boto a metade do pau, ela fica molhadinha Eu boto só a cabecinha, só a cabecinha Cheio de bandido bom, no rolei eu não espero Vem me fuder, que hoje eu também quero Vem me fuder, que hoje eu também quero Cheio de bandido bom, no rolê eu não espero Vem me fuder, que hoje eu também quero Vem me fuder, que hoje eu também quero Vem me fuder